Olá, amigo, sejam bem-vindos. O senhor que é assinante do Clube Tempo Dinheiro. Mas logo mais também, a entrevista muito significativa de hoje vai ficar aberta para todo mundo em todas as plataformas. No site, no YouTube, no Facebook, porque vamos falar hoje e prestar uma homenagem à cachaça. 13 de setembro, sexta-feira, dia nacional da cachaça. E nada melhor que isso do que falarmos com um produtor na quinta geração da família, lá no norte de São Paulo, na fazenda Barra Grande, 160 anos de história, que a gente vai resumir aqui, tentar resumir em 15, 20 minutos, no máximo, infelizmente. O assunto é longo, mas a gente vai receber aqui, lá de Itapuã, na região de Franca, norte de São Paulo, perto de Minas Gerais, onde tem a cachaça de alambique mais conhecida no Brasil, o nosso amigo, o Maurílio Cristófani. Maurílio, seja bem-vindo, muito obrigado por estar a sua presença aqui conosco. Opa, muito obrigado e que agradeço pela oportunidade aí. Maurílio, eu acertei o nome da cidade a duras penas e quase erro o seu também, viu? É, na verdade, meu nome também é atípico. Eu não tomei, eu não tomei nenhuma cachaçinha hoje que eu costumo tomar mais tarde quando eu abri minha cervejinha, viu? Talvez seja por isso que você estava atrapalhando aí, se você tivesse tomado, você não ia errar. Exatamente, exatamente. Eu preciso, ainda está difícil de achar a cachaça de vocês aí daqui na região de Barão Geraldo, em Campinas, onde eu moro, viu? Mas eu vou cobrar do boteco que eu costumo ir, né? Porque não tem a cachaça de vocês lá. Ah, mas você vai achar sim, aí em Campinas com certeza tem aí, em vários pontos. Maravilha, maravilha. Ô, Maurílio, que história é essa? 166 anos de história, praticamente o único alambique ainda vigente no estado de São Paulo, né? Quer dizer, o estado que domina a produção, embora em número de alambiques é Minas Gerais, né? Aí pertinho de você, né? Que tem a maior fama, né? Mas conta um pouco dessa história rapidamente nesse dia importante aí para um setor que já exporta bastante e tem potencial para muito mais e um setor que, estava vendo os números mais recentes, Maurílio, está aumentando o número de cachaçaria uma atrás da outra, viu? Sem dúvida. A história da Barra Grande é uma história que começa lá em 1860, né? Antes da abolição dos escravos e essa data da cachaça, né? Ela está ligada à história da revolta da cachaça, né? Que ocorreu em 13 de setembro de 1661, né? Uma revolta dos produtores de cachaça devido a uma lei que a coroa portuguesa havia colocado em setembro também, em 13 de setembro de 1649, proibindo a produção de cachaça no Brasil, que já era considerada relevante no Brasil na época, porque atrapalhava o comércio da bagaceira que eles traziam de Portugal. Então, para parar de atrapalhar, eles resolveram proibir a produção de cachaça no Brasil. Passados 12 anos, os produtores de cachaça, houve essa revolta da cachaça e no dia 13 de setembro de 1661, essa lei foi reivindicada e voltou a ter a liberação da produção de cachaça novamente. Então, essa data é comemorada em função desse acontecimento. A história da Barra Grande aqui, sou a quinta geração da família, começou com o meu trizavô e da família Figueiredo, o Cristófani, que é do meu nome, meu nome é Figueiredo Cristófani, o Figueiredo vem do lado da mãe, a mãe é que tem a descendência aqui do pessoal da fazenda da Barra Grande, o Cristófani. Foi uma falha minha de não ter lembrado o Figueiredo nessa história aí. É, o Cristófani vem do meu pai, que é de origem italiana, o meu avô, pai do meu pai, veio da Itália e aí a minha mãe nasceu aqui na fazenda, aqui no município aqui da fazenda, eles foram criados aqui. E a fazenda hoje é o engenho mais antigo do estado, em funcionamento e também o único movido ainda por roda d'água, coisa raríssima de se ver hoje em dia em funcionamento. Também no Brasil existem só dois engenhos movidos a roda d'água ainda em funcionamento e fazendo cachaça de forma legal, que é o nosso aqui e outro que fica próximo a Tiradentes, na cidade de Coronel Xavier Chaves. Então isso aí atrai muito a atenção das pessoas, as pessoas querem conhecer, se torna um ponto turístico. Tanto que a gente vem explorando a fazenda hoje muito com esse intuito do turismo rural e não só. A produção de cachaça foi o que mais chama atenção hoje na fazenda, em função da cachaça ser uma cachaça de alta qualidade. A gente já foi reconhecido por diversos rankings, instituições, já ficamos várias vezes entre as melhores cachaças do país. Então, deixa eu interromper você para a gente explorar um pouquinho aqui a questão da cachaça, para depois a gente avançar nos outros negócios da empresa aí. Maurílio, são quantas marcas, das marcas, são quatro marcas parece que hoje a Barra Grande oferece, mas a mais antiga, que é talvez a mais conhecida, qual é? A Barra Grande é o nome da fazenda e é também o nome da cachaça, então a Barra Grande é a marca mais antiga. Mas porém nós temos também uma outra marca, que é a Santo Grau, que essa marca não é nossa, ela é uma parceria. Hoje a marca Santo Grau, os proprietários da marca hoje é um grupo, uma multinacional, ela foi fundada aqui no Brasil e ela hoje reúne os três engenhos mais antigos do país aí, de três regiões diferentes. Um que fica aqui no estado de São Paulo, que é o nosso, tem outro que fica em Minas Gerais, que é esse de Coronel Xavier Chaves, que inclusive é o mais antigo em funcionamento no Brasil, que começou com o irmão do Tiradentes e está na sétima geração da família, e tem outro que fica em Paraty, no Rio, também é de 1803, lá, também de sexta geração da família. Então são três engenhos seculares, três de características familiar, e que a Santo Grau hoje consegue reunir a cachaça desses engenhos e distribuir a nível nacional e internacional, cada um na sua garrafa, cada um com a sua identidade, cada um contando a história do seu engenho, e da família e de tudo mais. E hoje, pela marca Barra Grande, a gente tem em torno de uns seis rótulos que a gente faz hoje pela marca Barra Grande. A marca Barra Grande, ela não é tão distribuída a nível nacional, você não vai encontrar com tanta facilidade, a marca Barra Grande, ela abrange mais a nível regional. A marca Santo Grau, essa sim, você falou de Campinas, a marca Santo Grau hoje está distribuída a nível nacional, ela está nesses grandes redes varejistas que existem no país aí, ela está distribuída, inclusive hoje está distribuída em 17 países também. A marca Santo Grau, que leva o nome da Barra Grande, porque a Santo Grau, ela carrega o nome das cidades, então tem a Santo Grau e Tirapuã, que é o feito aqui no nosso engenho. No rótulo você vai ver... E naturalmente que ela carrega também a identidade produtiva da fazenda Barra Grande, ou seja, ela tem, ela carrega, porque eu acho que a cachaça, mais do que qualquer outra bebida, né Maurílio, ela carrega uma identidade, como se fosse um RG da característica de cada produtor, seja por conta da sua região, por conta da qualidade e variedade de cana, ou seja por conta do processo produtivo, mas tem uma identidade, né Maurílio? Sem dúvida, a cachaça, ela hoje, o que atrai muito na cachaça é a questão da história, você tem uma história por trás, então é diferente quando você, por exemplo, você presenteia um amigo seu com uma garrafa de uísque ou de um vinho, você dá para ele lá, e para ele aquilo vai ser sempre um produto comum, que ele já está acostumado a ter, ver, e agora uma cachaça, o que acontece é quando você presenteia alguém, você tem uma história para contar, da onde você conheceu, da onde que veio, e a gente tem agregado muito isso aos rótulos, incrementando os rótulos, não só com uma história escrita, mas com uma história visual também, através de um QR Code agregado no rótulo, que você tem acesso a um vídeo, mostrando, por exemplo, como essa cachaça é feita, detalhes do processo, e para ter mais história, mais conceito para a pessoa contar e apreciar e assistir na hora que ela estiver apreciando o produto, e com isso as pessoas vêm dando mais valor e tomando o produto com mais qualidade, que é isso que a gente quer, a gente quer que as pessoas consumam cachaça com consciência e com qualidade no consumo, sem se embriagar, sem se deixar levar pela euforia do álcool. Exatamente. E dirija com moderação, né? Com certeza. Ô Maurílio, do ponto de vista do processo produtivo, você de alguma maneira já nos deu a pista, né? Quer dizer, ainda é um processo produtivo de uma maneira que a gente pode considerar ainda artesanal, né? Mas, de todo modo, do ponto de vista de capacidade produtiva, qual é hoje a capacidade do engenho em geral, juntando todas as marcas, todos os rótulos, ô Maurílio? Hoje a gente produz ao redor de 45 mil litros por ano. A safra começa em junho, geralmente, e vai até começo de dezembro, ao redor do dia 15 de dezembro, que a gente costuma parar. Então, nesse período, a gente fabrica em torno de 40, 45 mil litros de cachaça, que vão ficar envelhecendo nos tonéis, né? Nós temos as adegas de envelhecimento, temos diversas madeiras, e por isso existe essa variedade de rótulos diferentes, porque cada rótulo tem um acabamento diferente, uma madeira diferente, um processo de envelhecimento, e isso é que diferencia um rótulo de outro. O processo de produção, ele é todo de um só, ele não se altera durante um período. Mas o envelhecimento, sim, vai dar a característica de cada rótulo, por isso que elas são diferenciadas por rótulos, de acordo com o sistema de envelhecimento de cada uma, né? E o nosso processo, realmente, ele é, ele remete ao artesanal, né? Por ser todo o processo, cana colhida manualmente, fermentação que a gente trabalha é só fermento natural, a gente não trabalha com fermentação química, a destilação é feita em alambique de cobre, alambique de fogo direto, são características, né, bem peculiares de cachaças mais artesanais, né? Apesar que o termo artesanal nem pode ser utilizado hoje no rótulo, tá? O termo que se usa para se diferenciar uma cachaça como a nossa de uma cachaça mais industrial é o termo cachaça de alambique, tá? Repete aí, cachaça, qual é o termo? Cachaça de alambique, de alambique. Ah, de alambique, entendi. Isso. A gente pode colocar no rótulo hoje, para diferenciar o nosso rótulo, por exemplo, de uma cachaça mais comercial, né, a nível de produção de hoje aí, essas aí são só cachaça. E a nossa você pode colocar no rótulo como cachaça de alambique, entendeu? Para diferenciar o termo artesanal, ele não é permitido que você coloque no rótulo, porque o termo artesanal, ele remete ao feito à mão. Feito à mão também pode ser interpretado como um processo sem higiene, sem um processo que não tenha controle, né? Um processo sem controle. Já, perfeitamente. Mas é que a gente usa essa expressão genérica, artesanal, de uma maneira até banal, mas naturalmente que o entendedor, não precisa ser o entendedor para entender que estamos falando de artesanal, que é algo mesmo de alambique, que está longe daquele processo de escala industrial, como tem, como são as cachaças aí da região de Perassununga e por aí afora, né? Maurício, me diga uma coisa, Maurílio, você não tem cachaça branca, só a cachaça envelhecida? Não, nós temos cachaça branca também. Temos ela branca totalmente, que não teve contato com nenhum tipo de madeira, e temos ela também branca que fica na madeira, porque tem madeira que dá cor na cachaça, tem madeira que não dá coloração, não interfere na coloração. Nós temos as duas formas, é o que eu te falo, cada uma tem um rótulo separado, entendeu? Perfeito, perfeito. Maurílio, vamos lá então. Qual é o tamanho da área de cana de vocês? A fazenda hoje, ela tem 80 hectares de cana, porém a gente só usa para cachaça em torno de 8 hectares, 10% da área. O restante a gente comercializa com uma usina da região aqui, então a gente tem uma área de cana maior do que a nossa capacidade de produção. Perfeito, perfeito. Agora, nós estamos falando, como você iniciou na nossa conversa, de um projeto empresarial que agrega turismo, turismo rural, mas também oferece outros produtos, como fubá, como carne de lata. Conta um pouco dessa história e de como que vocês viram essa necessidade de ampliar o leque de negócios, Maurílio. Olha, eu falo muito isso para outros produtores, que uma das formas que você tem hoje de sobreviver no mercado, como produtor de uma bebida, e uma bebida, como você disse, artesanal, uma bebida com um grau de qualidade superior, é você explorar não só a marca, o produto em si, mas explorar também o turismo, que as pessoas hoje têm muito interesse em conhecer esses processos. Você pode ver, por exemplo, nas regiões vinícolas, todas as vinícolas têm abertura para visitação, geralmente recebem as pessoas. Eu visitei a Escócia recentemente, você tem oportunidade de conhecer as destilarias. Então, e através da visitação e do turismo, você começa a perceber que as pessoas vão se encantar com a sua produção, principalmente quando tem uma produção como a nossa aqui, que é histórica, e é uma coisa muito bonita de se ver, assim, a olho nu, e a carga de conhecimento histórico que você adquire quando você faz uma visita aqui, é muito grande. Então, as pessoas que vêm aqui, elas visitam, ficam encantadas, e com isso elas acabam ficando fãs do produto, e com isso a gente veio aos poucos, primeiro eu montei uma loja de uma loja, acabou migrando para um restaurante, esse restaurante acabou tomando uma proporção maior, e fez com que a gente fosse aos poucos criando mais produtos, ligados à gastronomia local, e ligados ao tipo que a fazenda já vinha fazendo, os produtos que a fazenda sempre fez. Então, por exemplo, a gente já tinha aqui o moinho, o moinho movido à roda d'água, que faz o fubá na pedra mó, e a gente fazia já o fubá para usar a fermentação da cachaça, e aí passamos a empacotar o fubá, e usa o fubá na culinária do restaurante para fazer a polenta, então, assim, ficou famoso aqui, o pessoal vinha para comer a polenta, feita com esse fubá do moinho, e naturalmente, além da pessoa poder ver o milho virar o fubá, poder comer a polenta no restaurante, ela ainda pode levar para casa o fubá, para ela fazer uma receita na casa dela, qual seja ela que for, um bolo, uma polenta, o que for. E ainda a rapadura e a carne de lata, né, Maurício? E a carne de lata, a rapadura e a carne de lata que a gente lançou agora recentemente também, que é um prato já famoso do restaurante, que a gente já fazia há muito tempo aqui, e passamos a embalar também, e também vender ela embalada na lata, para o pessoal poder levar. Então, hoje nós temos a rapadura tradicional, rapadura com amendoim, temos gelatina de cachaça também, que a gente faz também, que é aquela gelatininha cortada quadradinha, passada no açúcar de confeiteiro, embalada também e vendida aqui na loja. Então, além das cachaças, a pessoa tem oportunidade de ver esses produtos, tem oportunidade de conhecer a estrutura da fazenda, porque nós temos diversas estruturas movidas à água. A Barra Grande sempre foi uma fazenda que se destacou na região, devido aos nossos antepassados terem pensado muito nesse caso, do uso da água como força motriz. E ela serve de exemplo hoje, e serviu lá atrás também, para diversas propriedades aqui da região. Porque a fazenda, além do engenho de produção de cachaça, que já fazia na época rapadura, e açúcar mascavo também, a gente tem moinho de fubá, tem monjolo, tem uma antiga usina hidrelétrica, tem máquina de limpar arroz, e serraria, tudo tocado com roda d'água, sabe? E com tudo isso, o que a gente pode dizer desse projeto, para os amigos que nos assistem, é que a empresa, hoje na quinta geração, comandada pelo Maurílio, já ganhou vários prêmios de sustentabilidade, como Produzindo Certo, por exemplo, prêmios do Banco Santander, e por aí afora. E, mais uma vez, Maurílio, o intuito de trazê-lo aqui, não só foi prestar uma homenagem, também, aos produtores, que você bem representa, os produtores de cachaça do Brasil, essa bebida secular nossa, mas também mostrar, como, o que a gente pode considerar, de pequeno agronegócio, pode se transformar, em algo, ainda que, modesto, perto de quando a gente fala de soja, quando a gente fala de milho, quando a gente fala de cana-de-açúcar, em escala industrial, mas, a possibilidade, de o empresário, seja ele pequeno, poder se diversificar, mostrar, novas, agregar valor, a sua, a sua relação de trabalho, ao seu projeto, que é um projeto de vida, né, que é o que vocês estão fazendo aí, viu, Maurílio? É, sem dúvida, a fazenda aqui, ela também tem as suas commodities, né, a gente também produz a cana-de-açúcar, para vender para a usina, a gente produz café, uma das principais culturas da fazenda, é o café, que a gente também comercializa, é pecuária, então, são as commodities normais, do agronegócio aí, mas, o produto, como a cachaça, e como esses todos os outros, que a gente vem fazendo, né, agregando valor, é um trabalho, significativo, e diferente, né, que você tem que, criar uma marca, você tem que construir uma marca, e você tem que criar a demanda para ela, né, é diferente da commodity, em que você já tem a demanda, ela sempre existe, né, porém, quem põe o preço no seu produto, é o mercado, quando você tem o seu produto, você tem que criar a demanda para ele, mas você tem a oportunidade, você precificar ele, e agregar o valor, da forma como você puder, né, fazendo um produto de alta qualidade, é o que a gente vem buscando fazer aqui, né, fazer produtos de alta qualidade, associados à marca da Barra Grande, que sempre fez produtos de alta qualidade, a gente vem se destacando no mercado com isso aí, e, é isso aí, estamos aí para, comemorando o dia da cachaça hoje, e, e a Barra Grande está sempre de braços abertos aí, para, quem quiser vir conhecer, e conhecer um pouco mais da história, né, e ver como que era a produção, né, e se preserva até hoje, é uma aula histórica, a gente recebe muitas escolas, escolas da região toda, aqui, é, universidades, o pessoal vem muito visitar, porque é muito didático de se ver, muito interessante, nós estamos dentro do estado de São Paulo, apesar que a construção do engenho, ela está aproximadamente 500 metros da divisa de Minas aqui, nós estamos, a fazenda toda faz divisa de estado aqui, exatamente, quer dizer, estamos bem colados da divisa, está com pé em Minas também, né, é isso aí, foi o Maurílio Figueiredo, agora vou chamar atenção, porque é do Figueiredo que veio todo esse projeto, essa fazenda Barra Grande dele, Maurílio Figueiredo Cristófone, né, o CEO da Fazenda Barra Grande, 160 anos de história, mostrando um pouco aqui, de como ele saiu da cachaça de Alambique, transformando o negócio em algo um pouco mais potente, agregando valor, novas marcas, parcerias internacionais, novos produtos, e somando aí, né, com o velho café, com a velha cana, uma história que começou lá atrás, Maurílio, muito obrigado por sua participação aqui, tenha um ótimo final de semana, e até uma próxima, viu? Eu que agradeço, estamos sempre às ordens aqui, tá? Um abraço. Um grande abraço a todos. É isso aí, a sua entrevista do Clube Tempo e Dinheiro fica por aqui, segunda-feira estaremos de volta, um ótimo fim de semana a todos, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho